Olha que lançamento lá para o Wagner, lance bom, chegou, bateu para o gol! Gol do Guarani Wagner! Dois minutos de jogo em Campinas! Lançamento perfeito para o Wagner, gol a zero para o Guarani. O Guarani não toma gols há três jogos. Levantou o Tucho, bola perigosa, gol do Atlético! O zagueiro André Luiz foi lá! Está chegando por aqui o Cicinho, para trás Juninho, bateu para o gol! Gol do Atlético! Juninho! O Tucho pisa no pé do Bandeira, do Rogério Oliveira. Rodrigão para bater, dois para o Atlético, um para o Guarani. Rodrigão bateu, gol! Empata o Guarani aqui em Campinas! Rodrigão, 11 minutos do segundo.